Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Evelyn, líder empreendedora TapaWear do Grupo Maravilhosa e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como higienizar o escorredor TapaWear, escorredor de louças, tá bom? Mas antes de tudo eu quero convidar você do outro lado da telinha que é novo ou nova aqui no canal a se inscrever, ativar o sininho das notificações que é muito importante pro meu trabalho, tá gente? também pro YouTube me recomendar pra outras pessoas, deixar o seu like também, avaliar esse vídeo com gostei, tá? Não se esqueça de comentar aqui também se vocês gostam do escorredor, se vocês já tem ou se vocês vão aproveitar a promoção que tá agora no nosso vitrine 2 de 2021 e adquirir um, tá? Compartilha esse vídeo também com seus clientes, com seus amigos, quem tem ou quem ainda vai adquirir o escorredor, tá bom? Que é muito importante e se você quiser saber o que eu vim falar, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Gente, então vamos lá pro vídeo? Vou mostrar aqui pra vocês como higienizar o escorredor Como qualquer escorredor normal, ele vai criar um lodinho justamente por causa da água, né? Nós deixamos alguns dias só pra vocês verem como nós fazemos a higienização, tá? Não recomendo jogar água quente, nem que boa, candida, enfim, tá? Porque como ele é polietileno com polipropileno, ele pode sim começar a descascar com qualquer outra peça, tá bom? Então vou mostrar aqui pra vocês, eu vou usar detergente, não é nenhuma publi, tá? Mas é desse detergente que a gente gosta de usar aqui em casa Esse aqui é o minuano, ele é o amarelo, ele é neutro, né? E anti-odor também Então o que eu faço? Eu coloco aqui um pouquinho, espalho, né? Um pouquinho de detergente Lembrando, eu já fiz um outro vídeo falando do escorredor pra vocês Não sei qual a ordem que vai aí dos vídeos, tá? Ele sai essa pecinha aqui Ele também tem um lodinho aqui dentro, que é onde você coloca os seus talheres, tá? Então aqui dentro também eu despejo um pouquinho de detergente Vou aqui despejar O que eu faço? Eu, aqui em casa, nós gostamos de usar a escova de lavar eco, tá? Então aqui, ó Vou dar só uma olhadinha na escova Assim não vai adiantar muita coisa, né? Gente, é normal fazer esse procedimento aqui pra lavar o escorredor Porque é como qualquer outro escorredor, né? Ele vai criar esse lodinho mesmo Então aqui, ó Eu sempre faço isso aqui, tá? Ó Gente, ele é muito prático de limpar, tá? Muito fácil também, ó Nós fazemos essa higienização aqui semanal, né? Então, ó Acho que a gente sempre tira aquele dia pra tirar um... Fazer uma limpeza mais caprichada, né? Mas no dia a dia mesmo, a gente lavou a louça A gente geralmente, às vezes, deixa secando Ou se a gente tá com muita pressa A gente já seca a louça, já aguarda E depois já faz a limpeza do produto, tá? Já vai comentando aqui no vídeo Deixando o like se vocês estão gostando dessa dica Ou comente se você tem um escorredor na sua casa Como você faz pra higienizar o seu escorredor? Vamos trocar dicas aqui também Comentem se vocês têm um produto Se vocês gostam do produto O que que vocês acham? Deixa a sua avaliação aqui também Porque eu quero saber qual a dica de vocês O que que vocês acham do produto, né? Ele vai tá aí no nosso vitrine 2 Do tempo que eu estou vendendo o Tupperware, gente É a primeira vez que ele vem à venda, né? Geralmente o escorredor, ele é de indicação Ó, esse aqui mesmo minha mãe ganhou recentemente Não foi, mãe? Se a pessoa não tiver uma escova dessa Pode ser com uma escova de mamadeira Ou estorvinha normal de fria? Sim, pode sim também Ou se você quiser, você pode usar a buchinha, né? Se você tem uma buchinha, é só você fazer assim, ó Lembrando que é de buchinha que não risca, né? Isso, gente Essa aqui é da... Qual marca, mãe? Se eu lembro, isso foi bom, né? Que o meu pai comprou na feira do mês Tem também da Scott Bright É só vocês procurarem, gente Não é muito difícil de achar, não No próprio... Na própria peça Na próprio plastiquinho lá Tá escrito não risco Se eu lembrar, eu vou deixar um print aqui Pra vocês saberem Tem várias cores dela, né? Aqui, ó Lava bem essa parte aqui também Que é onde escorre a água, né? Aqui dentro, gente, ó Eu também venho e esfrego Com a escova de Eco Tupper, tá? Ó Aqui também no fundo Aqui, ó Também Eu sempre faço a higienização Ou você pode vir com a buchinha, ó Tá? Assim, ele é super prático Super rápido de limpar Tá, gente? A filha da tia que é bem pequena, né? Sim, a nossa... É, porque a casa... É A casa aqui, ela é assim, né? Então a pia dela é pequena Mas como vocês podem observar, ó Ainda fica sobrando um espaço aqui do escorredor Tá? Então é bem prático Minha pia tem aproximadamente 50 centímetros É Aí aqui também, ó Você pode fazer isso aqui, né? No fundo, ó Não junta lodo aí Isso mesmo, ó Não junta lodo Mas a gente sempre gosta de higienizar aqui essa parte Né? Eu vou mostrar ele com mais detalhes no vídeo Quer dizer, eu já mostrei, né? Com mais detalhes no outro vídeo Ó Viu, gente? É uma coisa, tipo, bem simples de você limpar Não é nada que Nossa, que trabalho pra limpar o escorredor Ele aparentemente Você olhando assim de a primeira vez Ele parece que é difícil de limpar, né? Mas não é Então aqui depois, ó Eu venho lavo aqui Né? Ó Ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês agora Deixa eu deixar a torneira, né? Como diz minha mãe Nós não somos sócios da Sabesp Ó Tá vendo? Deixa eu mostrar pra cá, ó Muito prático, gente De limpar Aqui A nossa pia Ela é pequena Como eu falei pra vocês, né? Então aqui eu vou fazendo assim, ó Esse escorredor aqui Tem quanto tempo que você tá usando, mãe? Já tem mais de um mês, né? Você tá usando Quase dois Ó Gente, olha a praticidade de limpar Tá? Aqui vai escorrer Aí eu Como a pia aqui em casa é pequena Nós temos que ir virando assim, né? Pra lavar Ó Joga o água aqui Escorro Calma aí Que eu estou bagunceira, gente Pra lavar a louça, viu? Dá só pra lavar a louça, né? Ó Vou lavando aqui É muito prático Muito fácil E limpou mesmo? Limpou Vou terminar de tirar esse sabão daqui Ó, pessoal Então como vocês podem ver aqui, ó Limpou bem Tá vendo, ó? Tá? Tá bem limpinho Esse escorredor é vermelho Na tela do celular ele tá mostrando outra cor Mais pra um laranja, tá? Ó Foi o último de brinde de indicação que veio Tá? Aí aqui, ó Geralmente essa parte Tipo, agora não tem louça pra lavar Então eu vou deixá-la escorrendo aqui Tá? Um pouco, ó E aí depois, gente Eu faço isso aqui, ó Pra deixar ela escorrendo Tá? Então é bem prático Bem rápido E bem funcional Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da dica Não esqueçam de deixar o like A palavrinha mágica de hoje Vai ser hashtag limpeza Comente hashtag limpeza Que eu vou saber que vocês assistiram esse vídeo até o final Muito obrigada Não esqueça de comentar o que vocês acharam Compartilhar o vídeo Né? Ah, é Minha, uma dica assim Que é mais fácil de fazer limpeza do escorredor Comenta aqui que eu quero saber Inscreva-se se você é novo ou nova no canal Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau